Marrem como diz o velho ditado, o mundo dá voltas né mana Vem cá, deixa eu te mostrar uma cor, olha só Aqui onde era uma seca desgraçada, agora tem água mana Tem muita partura de água nessa linha aqui ó Que vai daqui, pra cá, pra cima bicha Tudo é partura de água mana As índias lá são tudo cheirão assim, a seada Aonde tá todo mundo lascado mana Sem água é aqui ó, nessa região daqui, pra cá, pra lá, pra baixo aqui mana É, todo mundo sem água Todo mundo tem água pra beber, não tem água pra comer Tem nada, biscrito, tá um branco de sujo, o cara tá ali ó mana Já não há mais água no sudeste gente Acho que essa é que ela é de lá de pública Porque aqui, tá sem água Mas essa daqui, já recusa o caralho e bem tá mal Diz que ratão querendo puxar é um cano mano É daqui, pra cá, custa o caralho Pra pelo menos o povo tomar banho Agora a gente vai ver o tempo, como é que fica lá onde o povo come calango e rapadura né gente Olha só, aqui vai chover, aqui também vai Lá onde o povo bate o tambor Mas meninas que vai chover até no Piauí Quem diria né gente, só pode ser corra de Deus Onde a chuva não passa, não cessa, nem com caralho mana É em Manaus, mas eles já passam dias de boboia No Pará também chove Agora no Rio e São Paulo Meus pés amigas Onde a chuva não passa, não cessa, nem com caralho mana Não cessa, nem com caralho mana Não cessa, nem com caralho mana